E aí galera, boa tarde, boa noite, são 18h01, finalzinho do dia, obrigado Deus, obrigado por mais um dia Obrigado por esse final de tarde, obrigado por tudo ter dado certo Obrigado por essa viagem que está tudo tranquilo, obrigado pelos meus amigos, obrigado por vocês Hoje é dia 14 de setembro de 2015, estamos na BR-153, final de tarde São 18h02 Estamos já aqui em Campo, já passei Campo Florido, que é uma cidade aqui do estado de Minas Gerais Onde a BR-153 corta E já estamos pegando aqui por Comendador Gomes Comendador Gomes Olha que bonito lá, o sol A paisagem que vocês gostam aí, fazendo um videozinho para vocês Só para mostrar o pôr do sol aí, chip bacanizado Valeu galera, só esse videozinho só para dar boa noite para vocês Uma excelente noite, está tudo graças a Deus tranquilo Provavelmente vou carregar amanhã de novo para a Brasília Segundo o operador de logística, o Júlio, falou para mim que tem uma Brasília lá para mim novo Então vamos lá, vamos buscar ela lá Um abraço galera, tudo de bom